Oi, eu sou o Gabi, essa música se chama Ei Seu Fogaz, ela fala sobre eu desabafar os problemas da minha vida Com um tiozinho que vende sucos na rua da minha casa Então, um, dois, três e valendo Ei Seu Fogaz, me veja um suco e um salgado Ei Seu Fogaz, encerra contei minha vida também Porque deu tudo errado, Nostradamus não previ o meu sucesso Mais uma vez, ele tava certo A felicidade é muita areia pro meu caminhãozinho Então, como tudo que tem no mercado de madrugada Acende a prata, guarda na ponta alheia e pede pijama no meio da minha sala sozinho Ei Seu Fogaz, se eu fosse uma vitamina Eu seria F de fracasso Ei Seu Fogaz Eu chamo meu chuveiro de máquina de lava trouxa E agora eu vou tomar banho E agora eu vou tomar banho Obrigado, desculpa Obrigado, desculpa